Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Tiago Bertelli. Grande Júlio Santos. Estamos aí hoje para falar de política, economia e... Política. Todas essas coisas que a gente ama. Vamos lá, vamos lá. A gente fala porque tem que falar, né? Porque tem que ser dito. Seja muito bem-vindo, Luan Esperandiu. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Ainda mais, a gente gravou um episódio lá no episódio 60, longe, em 2019. Bom ver aí como vocês cresceram de lá para cá e estar de volta. Pô, valeu, cara. Valeu, obrigado. A gente ali, naquela época, a gente estava com um ano de podcast. Foi em novembro de 2019 que nós gravamos aquele episódio. 11 meses de Bolsonaro no poder e a gente fez uma análise nesse episódio lá sobre como é que era o liberalismo do governo Bolsonaro, porque isso foi muito dito em campanha e tudo mais, que a gente vai tratar nesse episódio aqui. Mas antes disso, vamos para os nossos recadinhos únicos e iniciais. Bora. Pessoal, para quem quer abrir uma firma, investir no Brasil, quem quer, precisa de um contador, né? É interessante que tenha um contador e tem que ter, né? Então, nós indicamos a DBI. DBI Contabilidade, que é a nossa parceira. Entre em contato com a DBI, que tem a promoçãozinha do Tapa, né? É só falar com eles e dizer que é ouvinte do Tapa e ganha quatro meses de honorários gratuitos, além dos honorários de abertura da empresa gratuitos também. É só entrar em contato com eles no arroba DBI Contabilidade no Instagram ou lá no nosso site, tabra.invisivel.com.br barra DBI. Vocês vão ouvir o episódio agora do Luan e vão ver, não, tem como abrir uma empresa no Brasil, tem como ganhar dinheiro dentro do Brasil e o Luan vai convencer vocês a entrar em contato com a DBI. E esse ano, né, virou ano. Daqui a pouco tem Imposto de Renda. Se quiserem também, procurem a DBI para isso. Exatamente, exatamente. O episódio ficou muito legal, né, Thiago? Eu gostei, eu gosto do Luan. Cara, eu adorei. Eu sempre fico feliz de estar na companhia de pessoas que são extremamente mais inteligentes do que eu. E hoje foi um dia desses. Exatamente. O Luan é uma máquina, né? Que nem vocês falaram no último episódio de produzir conteúdo e de falar sobre inúmeros assuntos. E a gente percebeu isso com bastante clareza nesse episódio. A gente falou isso de muita coisa. Acredito que vai dar aí quase duas horas de episódio. Acho que a gente conseguiu cobrir bastante coisa. E só um... Levar em consideração uma coisa. No começo do episódio, a gente define um pouco sobre o que é liberalismo. Então, se durante o episódio alguma coisa, assim, um ouvinte... Ah, isso não é liberalismo, não sei o quê. A gente tomou por base um tipo de liberalismo e é por esse ponto que a gente seguiu. Exato. Então, não cabe aqui, até pelo tempo, a discussão se é ou não é liberalismo. Cada um na sua casa aí defina se é ou não, né? A gente preferiu seguir por esse caminho. Exatamente. Bom disclaimer. E, dentro de alguns dias, nós vamos gravar um episódio de livro. Quem quiser já ir se preparando junto com a gente para esse episódio de livro, é só entrar no nosso show notes, que estará lá. O link para o livro Coletivismo de Direita, a Outra Ameaça à Liberdade, de Jeffrey Tucker. O livro é muito bom. Então, entre lá e comprem o livro para participar, para ler junto com a gente no episódio. Quem está assistindo no YouTube, está aqui o livro na minha frente, do Jeffrey Tucker. E, assim, para quem é novo, a gente tem alguns tantos ouvintes novos, principalmente depois das últimas semanas. E já me perguntaram no Instagram, o que é as show notes que vocês falam tanto? Pessoal, tudo que é falado no episódio, as referências, os livros, as músicas que tocam no podcast, a gente coloca lá no site, na página do episódio. Então, esses são os show notes. Quem quiser comprar os livros, por exemplo, que são indicados no episódio, os links lá, patrocinados, que a gente ganha um dinheirinho, também estão lá nas show notes. E, além disso, nós temos a nossa lojinha da Vies, que vende os produtos do Tapa, além de vários outros produtos com o assunto da liberdade. É só entrar em viesbr.com, coloque o código Tapa, T-A-P-A, Tapa, e ganhe descontinho para comprar produtos. Quem está no YouTube está vendo aqui a minha canequinha do Tapa, ou a camiseta para esfregar na cara do teu vizinho, que você é roubo. Então, comprem os produtos do Tapa, ou qualquer produto da loja lá. 5% de desconto. Exatamente. E quem quiser ajudar um pouquinho mais, nós temos o nosso apoia.se, apoia.se, barra Tapa da Mãe Invisível. Entre lá, faça um apoio. 10 pilinhas já podem entrar no nosso grupo, ou 20 pilinhas já podem fazer perguntas para os nossos entrevistados, ou para a gente dos nossos episódios. É só entrar em apoia.se, barra Tapa da Mãe Invisível. Isso aí. E hoje eu bati um papo com uma ouvinte lá no Instagram. Eu fico lá o dia todo conversando com o pessoal. Se vocês têm Instagram, se vocês gostam, vão lá que eu bato um papo com vocês também. Mas, enfim, ela estava falando que ela é ouvinte nova, que ela nos conheceu agora faz uns dois meses, e que ela fez uma maratona dos nossos episódios, e que ela ficou mega interessada no apoia.se, que ela queria saber como é que era, que ela não sabia muito bem. Então, eu expliquei para ela. Então, se vocês que estamos ouvindo são ouvintes novos, ou até os antigos mesmo, e têm interesse, mas nunca deram o pontapé inicial, entra lá no apoia.se, entra no nosso grupo de Discord, e a gente passa o dia todo lá, discutindo sobre um monte de coisa. Hoje já discuti um monte de coisa lá com o pessoal, e faço isso todo dia. Os guris também estão sempre lá, o Paulo e o Júlio. Então, é um ambiente bem legal, principalmente para quem quer conhecer mais gente que tem as mesmas ideias ou ideias parecidas. E para aprofundar as ideias também, né? Porque não é só como as três que se aprofundam. Um entre os apoiadores tem bastante conteúdo bacana. Com certeza. Ainda lá, 10 pelinhas para entrar no nosso Discord. E tudo que a gente fala no episódio e no nosso podcast está no nosso site, tabalonuinvisivo.com.br. Lá tem as show notes, os links dos nossos patrocinadores, canais de WhatsApp e Telegram, que a gente manda as notificações, a nossa livraria. Também estamos nas redes sociais, as principais, Instagram e Twitter. Tem os nossos perfis para o Twitter, os nossos perfis pessoais, meu, do Thiago e do Fux. Está tudo lá no nosso site. Tudo está no site. É só entrar lá. E também estamos no YouTube, né? Quem está nos ouvindo nos podcasts, os vídeos, todos os episódios estão no YouTube. É só procurar o Tabalão Invisível por lá. Era isso, Thiago? Era isso. Vamos que o episódio está gigante. Como eu falei anteriormente, vamos falar sobre esse tal liberalismo do governo Bolsonaro com esse nosso amigo Luan Esperandil, que esteve conosco lá no Longinco, episódio 60. Porém, deixa eu apresentar o Luan aqui. Talvez o pessoal não saiba, também perdidão, quem é o Luan. O Luan, lá no episódio 60, que eu ouvi para me preparar para esse episódio, eu cito que o Luan é uma máquina de produzir conteúdo. O cara produz conteúdo demais. Assim, como você nem pode isso? A bobia nem dorme, Luan. Mas o Luan é editor-chefe da Apex Partners, colunista da Folha Vitória, head de conteúdo do Ideias Radicais e associado do Instituto Líderes do Amanhã. Mais uma vez, muito bem-vindo, Luan. Tu deu uma ideia genial para nós de pauta, que é, antes da gente falar sobre o liberalismo do governo Bolsonaro, vamos passar uma reguinha aqui e definir o que é o liberalismo, antes da gente entrar nisso. Tu consegue definir liberalismo? Tu tem uma boa definição de liberalismo? Então, eu acho que quem melhor estudou esse tema é o José Guilherme Merquió, na obra O Liberalismo Antigo e Moderno, que eu recomendo muito. Na verdade, esse livro... Tu recomendou no episódio 60? Pois é. E o livro, assim, ele é um passeio pela história do movimento liberal. Ao longo do século, ele mostra diversos pensadores, dezenas de países, e como que houve um desenvolvimento gradual das ideias. Ele trata isso de uma forma paralela, como que elas iam se desenvolvendo de formas diferentes, né? E a gente também tem um... O Merquió, ele bate muito nessa tecla, né? Da diferença entre o liberalismo e o liberismo, sendo que o liberismo é a parte apenas da liberdade econômica, né? Enfim, assim, o liberalismo, ele em si é um conjunto, é uma longa tradição, né? Tem diversas subdivisões, né? E o Merquió, ele se preocupa na obra em descrever esses fenômenos ao longo da história, mostrando como em que em determinadas regiões, em determinados momentos, você tinha avanços em determinados aspectos e outras regressões, né? Eu acho que, quando a gente vai falar de liberalismo em si, quando a gente vai falar de uma doutrina política complexa, como é o liberalismo, eu acho que, diante dessa gama ali que o Merquió fornece para a gente, eu acho que o grande ponto é explicar, né? Que é incompatível você tratar o liberalismo como algo único, como algo sectário, né? Acho que no movimento liberal a gente tem muito isso, né? Acaba sendo, eventualmente, até uma guerra, um tribalismo ali de, olha, eu sou mais liberal do que você, hein? Tem um pouco isso, assim, né? Parece que vira uma guerra armamentista, meio bélica, assim, de eu sou mais liberal do que você, porque eu acredito em tal coisa, você não, e não necessariamente existe esse caldo que é estável, né? Enfim, acho que um grande ponto ali é porque, justamente, como o Merquió fala, né? Você tem escolas diversas, pensadores diversos, e um amplo debate histórico muito longo. O que eu acho que é interessante aqui da gente pegar quando a gente fala de liberalismo, é a gente sempre recorrer aos princípios, né? E aí eu vou indicar uma outra obra aí, que é a Introdução ao Liberalismo, que é um livro da Almeidina, que é uma editora portuguesa, e um livro que foi feito aí, né? Pelo Lucas Berlanza, organizado por ele, né? Presidente do Instituto Liberal, e que eu tive a oportunidade de ter algumas contribuições na obra, e lá eu falo sobre quais são os princípios do liberalismo na forma clássica dele, né? E aí, esses princípios, ao longo de toda essa tradição, né? Da parte do liberalismo moderno, vamos falar assim, a gente tem algumas questões que são consensuais os princípios, né? A gente, eventualmente, pode discordar da forma, a gente pode discordar do mérito de algumas questões, mas os princípios, eles são mais estáveis, né? E aí a gente vai ter a primazia da liberdade, a economia de mercado, o individualismo, o ceticismo em relação ao poder, o Estado de direito, que aqui a gente vai interpretar como o império da lei, e também um Estado sobre um poder limitado, cooperação social, ordem espontânea, tolerância, paz, enfim. E aí eu acho que esse aspecto é muito importante da gente ter bem definido. Acho que um outro ponto que é importante também de falar é que o mundo nunca foi tão livre, nunca se abraçou tanto a liberdade no mundo do ponto de vista histórico, né? Se você for pegar e analisar rankings como o Freedom House, da The Economist, que analisa liberdades civis, se você for analisar o Fraser Institute, ou, então, assim, que analisa parte de liberdade econômica, o mundo, ele está no auge dessas questões, talvez um pouco prejudicado por esse momento de pandemia em que a gente teve um aumento aí, expansão de base monetária, um aumento também de intervencionismo, mas do ponto de vista, assim, de médio e longo prazo, a gente pode falar que o mundo nunca abraçou tanto a liberdade quanto o atual, né? Infelizmente, para o Brasil, isso não é tão verdade assim. Mas uma coisa que eu queria ter um conceito para a gente ficar um pouco mais em terra firme, eu vou pegar a definição aqui do Donald Sturt Jr., que foi o criador, o fundador do Instituto Liberal, e ele tem uma obra muito interessante dos anos 90 que ele fala o que é o liberalismo, e aí ele conceitua como uma doutrina política que se baseia também na ciência econômica para, a partir disso, buscar formas que sejam mais adequadas para elevar o nível de bem-estar da sociedade. E aí, acho que o ponto aqui que acho que é interessante para a gente ter em mente, vocês tiveram diversos episódios anteriores entrando mais a fundo sobre o episódio específico sobre a doutrina liberal, mas para a nossa discussão aqui sobre o liberalismo do governo Bolsonaro, acho que é importante separar o seguinte, o liberalismo ele é uma filosofia, ou seja, ele é prescritivo. A gente tem aí a ciência política, que ela é descritiva, ela vai descrever acontecimentos, os fenômenos no âmbito do poder, no âmbito do Estado. E aí a gente vai ter para analisar essa parte e se um governo, quão liberal é um determinado governo, a gente vai olhar os recursos da análise política para você entender abordagens do que está ocorrendo, para você ter perspectivas do que pode ocorrer politicamente e causa e efeito. e aí acho que esses são alguns conselhos que eu acho que é importante a gente ter em mente antes da gente começar a discussão sobre o grau de liberalismo de determinado governo ou não. A gente tem um convite para fazer para você que é ouvinte do Tapa, em parceria com a CapTable, que é a nossa apoiadora mais antiga e uma empresa que cresceu significativamente desde que a gente começou o Tapa, a gente lançou o Tapa Angels, que é um grupo de estudos, uma trilha educacional para quem vai investir em startups ou quer conhecer o mercado de venture capital. Tem um grupo que a gente está formando e para você se inscrever nesse grupo é só você entrar no nosso site. Qual é o site, Júlio? tapadamãevisível.com.br Está lá na capa do site, é só entrar em Tapa Angels que você cadastra o seu e-mail. E quem é apoiador do Tapa vai ganhar desconto de 50% na semestralidade, que é um custo de R$150,00 por semestre, exatos R$25,00 por mês e quem é patrão entra de graça. Então, mais uma do clube de benefícios do Tapa da Mão Invisível, não é, Júlio? Exatamente. Existe um ponto interessante também por que a gente, por que se discute, por que a gente discutiu no episódio 60, por que vamos discutir novamente o quão liberal é o governo Bolsonaro, porque isso não faria muito sentido discutir o quão liberal é o governo Dilma, provavelmente, porque o governo Bolsonaro lá no início se auto-intitulou ou algumas pessoas muito fortes do governo Bolsonaro se auto-intitularam liberais. Então, tem um motivo de dizer se eles, de fato, têm esse selo para selo. Eu sou liberal ou não, né? Então, por isso que a gente tem que fazer essa análise. Essa análise é importante por isso, né? Mas, Thiago, não sei se tem alguma observação sobre o liberalismo antes da gente mergulhar. Não exatamente só. Antes da gente continuar, o Luan citou o Lucas Berlanza, né? Ele passou aqui pelo nosso podcast no episódio 84, onde vocês, né? Tu e o Paulo e ele discutiram sobre Carlos Lacerda. Então, terminando esse episódio aqui, quem quiser passar lá e conhecer um pouco do Lucas Berlanza e desse assunto, episódio 84. Ele domina muito bem. Mas, então, assim, eu acho que a tua definição de liberalismo é muito próxima da nossa, eu acho, se não igual, né? e o que está na literatura sobre a propriedade privada, o individualismo, com uma definição bastante específica do liberalismo, o Estado de Direito. O que tu acha de a gente analisar o ponto a ponto desses teus itens do liberalismo que tu citaste, do Bolsonaro? É, acho que a gente pode fazer essa dinâmica, vai ser bem legal, né? E acho que um ponto também importante é que, assim, o Harari, ele já fala, né? O mundo, tudo é narrativa, né? Tudo é narrativa. E, obviamente, você tem narrativas eleitorais, você tem narrativas ali do poder, né? Todo político tem uma narrativa, embora nem sempre ele seja tão bem sucedido em popularizar essa narrativa. Para você aprovar uma reforma, você precisa vender uma narrativa, né? Porque que, como que a reforma da Previdência, ela foi aprovada? Em sustentabilidade fiscal, aumento de juros, aumento de inflação, combate a privilégios, né? Então, você sempre vai ter narrativas, né? E aí, assim, você tem integrantes aí do governo que se definem como liberais, e aí, às vezes, você tem determinadas práticas que parece que não está ali no mesmo, falando a mesma língua, né? E aí tem até aquela, uma piada aí comum, né? não sei se vocês viram esse meme, tem alguns meses, quando começou a surgir as vacinas da Covid-19, surgiu um movimento que falava sobre a transvacinação, né? Que é aquela pessoa que não está vacinada, mas ela sente que ela está vacinada, né? E aí, existem algumas piadas no mercado sobre esse governo ser transliberal, né? Ele não é liberal, mas ele sente que ele está dentro de um corpo de um liberal. Então, assim, é porque, justamente, você tem uma narrativa que foi vendida e é um governo que se comunica mal, né? E isso acaba contribuindo para determinadas vitórias desse governo, muitas vezes, elas não serem bem compreendidas mesmo, até porque, às vezes, eu vou dar um exemplo, do governo, ele teve na primeira semana de agosto, ele teve duas vitórias estupendas, que foi a aprovação da MP do ambiente de negócios, que é uma revolução silenciosa, e eu chamo de revolução silenciosa porque pouca gente fala sobre os benefícios desburocratizantes dessa legislação. No mesmo dia, também, avançou o PL dos Correios, que é o do marco postal, mas, naquele dia, ninguém estava falando sobre isso, no dia seguinte, ninguém estava falando sobre isso, estava todo mundo falando sobre urna eletrônica, sobre a confiabilidade de urna eletrônica, porque foi algo que o governo quis trazer, o presidente quis trazer, e aí você acaba abrindo uma cortina de fumaça, que na análise política a gente chama de diversionismo, é quando um governo cria um fato, ele cria uma narrativa para todo mundo se concentrar naquela narrativa e ignorar determinados pontos sub-ataque ou sub-impressão que ele esteja. Só que o governo Bolsonaro, especialmente na figura do presidente Bolsonaro, mas também de diversos ministros que a gente teve, ministros aí da chamada ala ideológica, como a gente teve no Ministério da Educação, como a gente teve aí também, até no, nas relações exteriores, a gente chama ministros que criavam polêmicas, às vezes para acobertar problemas internos da pasta deles, então você tirava o foco de alguma coisa criando uma polêmica, só que esse método do diversionismo, o presidente Bolsonaro às vezes usava e criava uma cortina de fumaça que ficava um pouco nebuloso até determinadas realizações do seu governo. Então, assim, eu estava brincando aqui com a questão do transliberal e eu acho que tem diversos aspectos que a gente pode criticar da agenda econômica do governo, mas a gente também teve diversas realizações que nem sempre são tão bem comunicadas pelo governo, justamente, às vezes, por uma incompetência própria mesmo, a dificuldade de comunicação e aí também, acho que vale citar também a pandemia nesse sentido, ela acaba tirando holofotes da mídia sobre determinados aspectos para ir para outros, sobre a questão da vacinação, sobre questões das mortes, então, alguns aspectos que poderiam ser melhor dirimidos pela imprensa acabam não tendo tanto destaque e aí você acaba juntando diversos fatores de que algumas realizações do governo acaba sendo prejudicado porque a narrativa acaba não sendo vendida de uma forma adequada também pelos próprios integrantes do governo. Boa. Cara, vamos por partes, a la Jack. Como é que dentro dos pilares do liberalismo encontram-se alguns pontos? Então, vamos mergulhar no liberalismo de Bolsonaro, se é que ele existe, vamos mergulhar nesses pilares do liberalismo, que são fundamentais. Eu acho que um dos grandes pilares é o individualismo, é o ser contrário ao coletivismo, acho que simplificando aqui, sendo raso, individualismo sendo contrário ao coletivismo, o quão Bolsonaro defendeu ideias individuais, pró-indivíduos e não favoráveis a coletivos, e mais, o quão ele foi defensor de individualismos versus os antecessores dele. Porque eu não vou comparar ele com o Thatcher ou o Churchill ou o Reagan, mas comparar ele com os que a gente já teve até então. Tu consegue dar uma resposta para isso? Bom, vamos lá. Eu acho que antes eu queria pegar e dar alguns disclaimers, porque assim, a gente não está analisando exatamente a figura do presidente Bolsonaro e sim do governo. E o governo, a política não é binária. Acho que quando a gente teve aquele episódio, no episódio 60, agora eu estou um pouquinho mais velho, um pouquinho mais safra, vamos falar assim, acho que uma coisa muito específica, a política não é binária. Então, você vai ter muitos governos dentro de um governo, a gente comentou disso naquele episódio. Então, se você for analisar, tem ministros que competem entre si, que divergem entre si, tem ministros que se apoiam. Então, talvez em algumas respostas, eu vou dar até comentar, tinha essa ala do governo de determinada forma, tinha essa ala do governo, essa aqui acabou vencendo, predominando. Mas eu vou dar um exemplo antes de responder, que é, por exemplo, a relação entre o Rogério Marinho, atual ministro de desenvolvimento regional, e do Paulo Guedes, o ministro da economia. O Rogério Marinho, ele tem um, foi apelidado de ministro fura-teto pelo Paulo Guedes, falando que ele queria gastar muito, que ele queria abrir a torneira. O Rogério Marinho, ele foi um dos responsáveis por indicar e aumentar as emendas de relator no orçamento de 2021 e também no orçamento de 2022, que acabou aumentando ali as verbas, não só dos parlamentares por meio das emendas, mas também ali por meio das próprias verbas para o seu ministério e de outros ministérios também. O Rogério Marinho, ele também é apontado como um dos ministros que foi contra você pegar e você apresentar a reforma administrativa. Ela acabou sendo adiada por quase um ano e tendo a redação pronta, a gente pode comentar mais sobre isso. Mas o Rogério Marinho, ele é um intervencionista, ele foi responsável, ele foi relator da reforma trabalhista na Câmara dos Deputados. Uma das reformas mais importantes que a gente teve aí. Ele depois, ele foi secretário especial do trabalho e da Previdência e ele foi um dos responsáveis do governo por articular e acabar conduzindo a aprovação da reforma da Previdência. Então, assim, depois ele foi para o Ministério de Desenvolvimento Regional e parece que ele estava vestido a camisa do liberalismo do Guedes e parece que ele tirou e colocou outra camisa e começou a defender mais gastos. Então, assim, você tem embates entre ministros. Então, um governo, tem muito governo dentro do governo. Tanto é assim que, por exemplo, se você for analisar a atuação do Guedes mesmo, você tem questões controversas do Paulo Guedes, defesa por criação de impostos como a CPMF, defesa pela segunda fase da reforma tributária que, segundo a maior parte das projeções, aumentaria a carga tributária no total. E aí, dentro dos próprios ministérios, você também tem divergências. No Ministério da Economia, você tem a ala dos técnicos e a ala dos liberais. Então, você tem realizações positivas de um governo e negativas dentro do próprio ministério. Ou a mesma pessoa vai ter essa questão. Então, acho que vale dar esse disclaimer que a gente está analisando o governo ali como um todo. Então, acaba sendo uma análise um pouco mais complexa sobre a postura ou sobre o voluntarismo de determinado personagem, de determinado ator político ou não. Sobre questões de individualismo do governo, a parte de liberdade civis do governo foi muito prejudicada. A gente tem diversos projetos que, apesar de estarem na lista como as prioridades, você vai pegar ali o Ministério da Damares que defendia desde o início do governo a educação domiciliar, a regulamentação da educação domiciliar, a gente não teve nenhum tipo de avanço desse no Congresso. Você tem um relatório, um projeto de lei em comissão, inclusive tive acesso a uma das versões do relatório, mas ela nem sequer foi apresentada porque não tinha expectativa de votar e o governo não estava priorizando isso. teve alguns avanços na questão de porte de armas, eu não sou um grande entusiasta da medida, acho que deveria ter outras prioridades, até mesmo na própria questão do Estatuto de Desarmamento, mas nesse aspecto teve alguns avanços nesse sentido, diferente da educação domiciliar, que você não teve nenhum avanço no âmbito do Congresso e nenhum esforço do governo também nesse sentido. então assim, acho que pelo menos na questão das armas foi algo que o presidente falava, que ele ia tratar com prioridade, então acho que a gente dá para analisar nesse sentido. Agora, em questão de individualismo, acho que o conceito de individualismo do presidente, eu acho um... e até de alguns serviços... esse é o pilar do liberalismo que ele é o mais fraco, Aqui eu acho que eu tirei primeiro na... Não, vou dar um exemplo, assim, a questão de externalidade positiva, que são as vacinas, né? De você pegar e você desprezar o papel das vacinas, ou de você pegar e acabar desprezando aí sobre o fator que a gente poderia ter dos benefícios de você utilizar máscara, de você ter algum isolamento, porque, assim, o liberalismo ele vai do indivíduo até onde atinge o terceiro, a partir do momento que você está... você está com o vírus, que você está transmitindo, e que você está tendo uma postura irresponsável de transmitir outras pessoas, você está agredindo o terceiro, né? Então, acho que toda nessa questão da pandemia, e, assim, na minha opinião, o presidente nem está olhando isso de uma questão de narrativa filosófica, eu acho que ele estava acenando para um público, para a base mais engajada, eu acho que ele acabou misturando algumas questões também relacionadas à questão econômica, né? Dos prejuízos das empresas fechadas com algumas medidas sanitárias necessárias, então, assim, eu acho que foi muito confusa essa parte do governo do ponto de vista do indivíduo, assim, sabe? Sim. Queria até ouvir a opinião de vocês, algum highlight sobre isso. Sobre esse negócio das máscaras, eu não tenho, eu tenho opinião zero sobre isso, não é da minha área, mas eu simpatizo pela parte de que cada um faz o que quer da sua vida, sem que se agrida a outra, que a gente acabou de falar, e, inclusive, da parte da vacinação, acho que cada um poderia tomar a sua própria decisão. o Bolsonaro tem um probleminha, um probleminha ali de relações públicas, o cara não consegue se comunicar dentro do posicionamento dele, embora ele pudesse defender o que ele estava defendendo de uma forma melhor, mas ele não consegue se comunicar de uma forma que ele consegue botar isso. porque ele tinha uma narrativa oscilante em relação à vacina e a gente acabou tendo, em virtude disso, alguns problemas da vacinação aqui começar um pouco mais tardiamente do que poderia. E aí, felizmente, até por esse histórico de campanha de vacinação que a gente tem no Brasil, as taxas de imunização, desde setembro, o Brasil tem mais pessoas vacinadas do que nos Estados Unidos. mas aí eu não vejo tanto assim como um mérito individual. Exato, não, ele não tem mérito nenhum nisso. Eu acho que é uma questão um pouco mais estrutural que acabou colaborando e evitando que a gente tivesse uma tragédia maior. É cultural do Brasil o negócio da vacinação e ele defendeu algumas coisas que eram bastante difíceis de defender por alguma base lógica, mas ele estava jogando para a plateia como claramente ele faz com quase tudo que ele faz. Pessoal, o mercado de investimentos em startups está crescendo muito no Brasil e ter uma assessoria jurídica durante um investimento é fundamental para garantir segurança na negociação e evitar dores de cabeça no futuro. O Cunha Mantovani Advogados é um escritório especializado em startups e venture capital. Eles são nossos parceiros aqui, eu e o Júlio, a gente já consultou eles para justamente dúvidas de empresas que a gente queria abrir, ideias de negócio e tu sabe como é que é, no Brasil se tu não falar com um advogado tu pode fazer um monte de coisa errada e a gente tem a sorte de ter como patrocinadores um escritório que é especializado em ajudar justamente startups e venture capital. Então para vocês conhecerem mais procurem eles no cunha.mantovani no Instagram e saiba mais como é que eles podem te ajudar. Ou acesse o site do Tapa da Mãe Visível tapadamãevisível.com.br barra CMA de Cunha Mantovani Advogados. Mas sobre o outro pilarzinho do Estado de Direito eu acho que essa é a coisa que talvez ele mais tenha corroído já bota na minha posição que é mais que ele possa ter prejudicado no longo prazo porque em comparação tu acha que teve um presidente já indicando o Temer tu acha que o Temer foi bem melhor do que ele para defender o Estado de Direito? O Temer pelo menos tinha um papel institucional ele sabia sentar na cadeira e se portar e ter o que a gente chama de decoro pelo cargo pela liturgia do cargo Eu não acho que o cargo mereça decoro só dando depois o presidente não merece decoro nenhum Pode ser mas a gente está analisando sobre o aspecto de quem é apresentado de direito Então assim dentro da regra do jogo se espera um decoro do cargo E assim a partir do momento em que você você é um indivíduo a partir do momento que você assume um cargo você passa a ter determinadas responsabilidades que elas vão além das suas opiniões pessoais E eu tenho certeza que o próprio presidente teve diversos momentos em que ele teve uma atuação mais moderada do que em relação à própria opinião dele e etc Mas eu vejo alguns problemas graves em relação ao Estado de Direito e ao desempenho do governo nesse aspecto Eu acho que o Estado de Direito ele presume uma previsibilidade e ele presume também um motor de crescimento uma previsibilidade econômica de segurança jurídica também Em diversos momentos eu acho que o governo ele trabalhou contra essa estabilidade gerando instabilidade porque o próprio presidente Bolsonaro a figura do Jair Bolsonaro ele ele cresceu no conflito ele se sente confortável no conflito e essa estratégia dele adotar o conflito adotar o conflito de de criação de narrativas mesmo que eventualmente ele pegue às vezes ele parece que ele passa um pouco do tom ele pega e volta como a gente teve naquele episódio do 7 de setembro e posteriormente a gente teve dois, três dias depois a gente teve que teve inclusive auxílio do Michel Temer agora recentemente com o caso da Anvisa também porque assim você está pelo menos nesse aspecto a Anvisa como agência reguladora e como autarquia que é ela tem autonomia então que é o aspecto do Estado de Direito de você dar autonomia a determinados órgãos de acordo com a relevância porque aí você mina a influência política você tem outras instituições que também deveriam ter autonomia e essa autonomia foi atacada acho que da Polícia Federal a gente tem um exemplo toda a questão de filocracia envolvendo a presidência da República interferências de filho que não tem cargo para estar ali tramitando e trabalhando em questões atinentes inerentes do Palácio do Planalto você teve uma indicação de um filho do presidente para assumir uma embaixada em Washington uma embaixada mais irrelevante ali do Estado brasileiro com os Estados Unidos e assim indicar um filho que não tem perícia técnica não tem aptidão para isso um filho que parte de embaixador de relações internacionais tem que ser um personagem extremamente sóbrio também não pode ser alguém que também se sente confortável no conflito isso eventualmente pode até ser uma das estratégias ali você tem um baralho você tem várias cartas que você pode jogar mas sim não pode ser a única e inclusive isso seria tão ruim para a imagem no Brasil que só Estados que são identificados como autocracias é que você tem um filho que responde por uma embaixada relevante então assim e isso foi logo no início do governo então lá em meada de 2019 então assim você tem diversas quebras de decoro no Estado de Direito a própria saída do então ministro da Justiça da Segurança Pública Sérgio Moro se deu por suspeitas que o ex-juiz pegou e manifestou em relação a isso que posteriormente depois na Justiça não se comprovaram vale dizer mas também processos de obstrução de Justiça a jurisprudência no Brasil em relação ao tema é extremamente difícil de você comprovar uma obstrução de Justiça então a própria jurisprudência o julgado depois não se mostrou algo foi mais um fato político do que jurídico porque juridicamente é muito difícil você comprovar uma obstrução mas toda essa aura em torno disso foi corroendo as instituições os ataques ao STF os ataques ao Congresso especialmente no primeiro ano do governo depois houve aí acordos que foram feitos uma reorganização do governo especialmente ali no início de 2020 naquele cenário caótico da pandemia um cenário de muita instabilidade e aí depois de acordos ali com o Centrão a gente passa a ter um pelo menos essa relação com o Congresso um pouco melhor também com a saída do Rodrigo Maia da presidência da Câmara que rivalizava muito com a figura do presidente ele pessoalizou muito essa disputa entre eles e acabou sendo derrotado depois a gente teve aí o Arthur Lira vencendo as eleições e aí tendo uma postura um pouco mais favorável ao governo mas eventualmente com algumas críticas também muito fortes na própria questão das urnas e de alguns ataques ao STF o Arthur Lira ele interveio em defesa da instituição que ele é o presidente então acho que todas essas questões envolvendo ali o Estado de Direito acho que foram muito prejudicados inclusive dá até para falar assim porque assim na parte de análise de risco político a gente tem o que a gente chama de risco político adverso que é quando uma tomada de decisão ela efetivamente ela piora uma situação determinada então por exemplo vamos colocar aqui a medida provisória 5,7,6 salvo engano da Dilma que foi o chamado apagão do setor elétrico 11 de setembro do setor elétrico foi aquela que rasgou contratos de quem tinha concessão da geração de energia e aí em virtude disso a gente teve um prejuízo de quase 200 bilhões de reais até hoje você que está ouvindo aqui está pagando mais caro na sua energia por causa disso então isso é uma tomada de decisão com risco político adverso e vale lembrar que foi um voluntarismo da então presidente da república Dilma Rousseff mas foi aprovado pelo congresso então tem no crime tem um monte digital de parlamentar também de lideranças partidárias enfim é sempre bom pegar e destacar e dividir essa responsabilidade também esse é um exemplo de risco político adverso mas também tem um risco político inercial que é quando numa determinada agenda ela não avança e por causa disso ela gera prejuízos e aí no âmbito de combate a corrupção desde o final de 2018 por exemplo a gente teve a PEC do Foro Privilegiado que está dependendo de duas votações no plenário da Câmara dos Deputados para acabar com um dos maiores privilégios e uma das fontes de impunidade que a gente tem para a classe política para os crimes de colarinho branco aqui no Brasil não avançou não houve nenhum esforço do governo para essa agenda do fim do Foro Privilegiado avançar e em 2018 o final de 2018 parecia que a qualquer momento iria acabar porque ela tinha sido aprovada no Senado com uma votação expressiva ela tinha avançado nas comissões na Câmara de forma até acelerada e nunca foi colocada em votação acho que um outro risco político inercial que a gente teve também teve uma decisão do STF que é um risco político adverso que foi a mudança de entendimento sobre a possibilidade de prisão em segunda instância que você elimina o efeito de suazório no cometimento de crimes de colarinho branco porque você tendo poder econômico político você mobiliza um exército de advogados as melhores bancas do país para você pegar e entrar em interposição de recursos atrás de interposição de recursos e simplesmente no final disso você acaba sendo favorecido com a prescrição que no Brasil aqui graças vamos pegar os tempos de estudante de direito artigo 109 do código penal tem lá a parte de prescrição que no Brasil é extremamente generoso para o réu então não à toa a gente tem políticos empresários que foram condenados no âmbito da Lava Jato que por algum vício processual alguma alguma manobra jurídica que acabou sendo bem sucedida em tribunais nesse caso especialmente o STF a gente acabou tendo quando foi reiniciada a ação logo teve a prescrição porque aqui no Brasil prescreve muito rápido e enfim e aí você teve essa decisão do STF da mudança de entendimento na prisão de segunda instância que é um risco político adverso e aí obviamente isso não é não está ali no âmbito da competência do governo federal embora ele possa ou não exercer influência e fazer lobby para as pautas do seu interesse mas aí no congresso a gente teve várias PECs para voltar à prisão de segunda instância nenhuma delas avançou o governo não fez nenhum esforço para avançá-las também não inclusive não sei exatamente quando esse episódio vai para o ar a gente está aqui no início de janeiro de 2022 a gente teve uma declaração do presidente em entrevista que ele deu hoje falando que ele não foi eleito com a pauta de combate à corrupção que ele não tinha obrigação nenhuma de fazer essas pautas avançarem está tentando reescrever a narrativa dele que é o exato oposto de 2018 inclusive as pesquisas qualitativas de 2018 para a eleição elas mostravam que a maior preocupação dos brasileiros naquele momento era combater a corrupção e que o pior candidato que saísse que saía na percepção do eleitorado em relação a isso era o Geraldo Alckmin do PSDB na época e o melhor candidato aquele que melhor combateria a corrupção seria o Jair Bolsonaro então assim você tinha uma percepção popular e do eleitorado em relação a ele em um sentido e aí agora a gente já está até pelas práticas do governo e tal para justificar está recriando narrativas ali enfim então assim acho que é difícil achar uma narrativa que ele manteve de lá para cá quase tudo ele trocou tipo o Centrão ele falava super mal do Centrão agora ele fala que eu sou o Centrão um negócio bizarro essa semana inclusive sobre isso também viralizar alguns conteúdos dele falando eu não falei que eu vim combater o Centrão etc na campanha eu não prometi que eu não iria me aliar na verdade e aí tem vídeos dele falando isso na campanha mas assim eu não acho que aliar-se com o Centrão em si é algo ruim em si não naquele podcast inclusive eu falei você não é eleito sozinho você precisa de uma base de sustentação até para você o orçamento é definido pelos parlamentares então assim eu acho razoável uma parte deles eles participarem também na execução do orçamento como que isso vai ser para mim acho que o problema é a famosa expectativa em realidade o que você vendeu e o que você está efetivamente ali executando acho que de um ponto de vista moral e aí obviamente isso é subjetivo de cada um acho que essa é a questão que é mais problemática como que isso foi ventilado acho que um outro inclusive o Ciro Nogueira foi para ministro chefe da Casa Civil ali meados do ano passado o Ciro Nogueira ele é alguém que provavelmente ele está no Congresso há mais tempo do que a idade de vários dos ouvintes aqui desde os anos 90 ele é a personalização do Centrão Ciro Nogueira exato e inclusive toda aquela questão das urnas eleitorais talvez uma das teses estava conversando com a Dharma Politis na época uma da que é uma da consultoria política de defesa de interesses que tem em Brasília é uma das mais renomadas que a gente tem e uma das análises deles era que o Ciro Nogueira foi tão mal recebido quando ele foi para o governo porque você não tinha nenhum tipo de narrativa para você abraçar isso com a base militante a base mais aliada do governo que foi daí que surgiu a ideia de ressuscitar os ataques às urnas eletrônicas e aí a base voltou a se mobilizar esqueceram o Ciro Nogueira e começaram a atacar o sistema de novo é uma tese enfim então assim acho que tem alguns desses pontos que é um pouco complexos mas o Estado de Direito no Brasil você estava falando de comparar um pouco com governos anteriores acho que ele foi muito prejudicado na era petista mas muito assim desde o início essa questão da filiocracia que a gente fala do Bolsonaro que é muito ruim para as instituições essa questão do voluntarismo também muito ruim para as instituições se você for puxar no início do governo Lula o governo Lula tinha alguns pequenos escândalos de familiares do Lula como por exemplo o pai dele acusado de pedir propina para fiscal lá em Pindamangaba da cidade onde ele morava então assim a gente já teve esse tipo de movimento também no Brasil mas acho que durante a era PT o Estado de Direito foi muito prejudicado durante o governo Temer a gente também teve muita não teve não foi um mar de estabilidade hoje parece a gente olhando para a figura do Temer que está reescrevendo narrativas ali sobre o legado que ele deixou para o governo mas também não foi um governo tão estável assim foi um governo que em determinado momento a gente olhava cada vez que a gente olhava dava um F5 lá no Twitter a gente não sabia quem que ia ser o presidente né então isso é ruim para o Estado de Direito também isso é ruim para a tomada de decisão de investidores né imagino que você é uma liderança empresarial você tem um grupo empresarial ali que você tem que organizar como que você vai pegar e você vai planejar o seu ano né no mínimo né diante de um cenário estável você acaba represando investimentos né você acaba dando muita atenção a sua gestão de tesouraria porque você forma um caixa e você adia determinados projetos que você vai fazer quando você está vendo um cenário de instabilidade e o Brasil viveu muito isso nos últimos governos inclusive no governo Temer durante algum período mais agudo ali né não na parte inicial mas a partir ali do Wesley Day né então assim acho que tem essas questões o Brasil não tem um Estado de Direito tão forte assim mas comparado com 30 anos atrás a gente teve evoluções institucionais muito fortes inclusive sem ela a gente nem teria a Lava Jato lei de corrupção várias especializadas em investigar e punir crime de lavagem de dinheiro como era por exemplo a do Moro elas foram criadas em 2004 hoje a corrupção foi em 2013 14 então acordo de Leniens a gente passa a ter diversos a gente tem avanços institucionais no Brasil não é como se hoje a gente é uma roça institucional e há 10 anos atrás era igualzinho não eu acho que a gente tem ataques institucionais que são feitos o governo ele tem tem problemas e tem culpa no cartório em relação a isso mas também faz parte de um Estado de Direito as instituições elas receberem ataques e elas conseguirem se manterem firmes então acho que vale esses vários disclaimers que eu estou citando aqui antes da gente continuar nos pontos sobre o liberalismo acho que é interessante a gente continuar nessa questão da relação entre os poderes até é um dos pilares assim do liberalismo né separação dos poderes e no outro episódio que tu participou se falou muito sobre a relação com o Maia e como muitas das pautas do governo não avançavam segundo o próprio governo por causa do Maia e o Congresso no geral me parece olhando como está essa relação agora que isso mudou e que a relação ela é muito mais forte e o Tomala da K também é muito mais forte mas a gente não vê tantas pautas importantes por exemplo reformas passando a gente tem reforma da Previdência que foi feita lá no começo mas depois disso reforma tributária não passou está parada reforma administrativa e tantas outras que seriam extremamente importantes de fato para o país e aí vem minha pergunta essas pautas elas não avançam ainda por causa do Congresso é um problema do governo é um problema de algum ministro por que que essas reformas não foram feitas até agora e nem vão ser feitas porque essa semana foi dado algum comunicado do governo que como é ano de eleição essas pautas não vão avançar então como é que está essa relação e por que que não avançam essas pautas eu discordo um pouco da análise de que nenhuma reforma está sendo feita nós temos levantamentos só para um disclaimer tem coisas que passaram e eu concordo plenamente que tem coisas boas tem a das ferrovias tem outros assim mas eu digo essas que são extremamente importantes que vão fazer uma mudança na minha visão extremamente grande para o país ok você está falando de reformas que refletem a pauta macro vamos falar assim mas o que eu ia comentar é que assim existe existe um problema de um governo que não sabe vender bem narrativas de vitórias e conquistas que eles têm mas se você for analisar um comparativo o Brasil foi um dos países que mais fez reformas no mundo de 2016 para cá se você vai pegar o governo Temer e também o governo Bolsonaro e aí assim você vai ter analisando aqui se teve teto dos gastos que foi uma reforma macro você teve aí reforma trabalhista que é a reforma que melhora o ambiente de negócios teve mudanças na cobrança da taxa de juros do BNDES que foi o fim da taxa de juros de longo prazo a famosa TJLP enfim teve reforma de ensino médio do governo Temer mudanças no FIES que foi reforma também aí mais aqui no governo você vai ter a lei da liberdade econômica que a gente comentou naquele episódio marco do saneamento que já estava ali já tinha uma construção para ser feita desde o governo Temer foi feita só no governo Bolsonaro em 2020 a PEC emergencial que a gente comentou naquele episódio ela acabou sendo aprovada em 2021 e aí eles misturaram um pouco a PEC do Pacto Federativo com a PEC dos fundos fizeram um mistão ali bem desidratado e acabou virando a PEC emergencial que a gente tem que também foi importante para questões fiscais a gente teve várias das pautas que eu estou falando aqui são reformas macro teve lei de licitação lei das novas falências que estava tramitando desde o governo Temer autonomia do Banco Central extremamente importante marco das startups nova lei do gás nova lei das ferrovias como você estava comentando capitalização do Eletrobras então assim eu poderia pegar e ficar citando aqui dezenas de reformas que foram aprovadas acho que o Brasil mostrou uma vocação muito reformista nos últimos cinco anos a questão é quanto disso foi mérito do governo e quanto disso poderia ser feito além se a gente tivesse talvez outras forças políticas ou outros atores e a gente obviamente também poderia ter uma situação aquém do que do status quo do que a gente teve mas vou dar alguns exemplos por exemplo a MP o novo marco do saneamento ele saiu em meados de 2021 mas teve uma medida provisória antes do governo Temer a respeito disso que caducou por problemas de articulação do governo Bolsonaro você teve outras questões relacionadas nesse sentido também naquele episódio até cheguei a comentar a gente estava falando sobre que na minha opinião era um erro o governo não ter apresentado a reforma administrativa na semana seguinte a aprovação da reforma da Previdência e aí a narrativa do governo é que ela ia ser atacada por corporações etc internamente na prática a gente teve um presidente que não queria passar uma reforma administrativa e ministros que eram contra aprovar a reforma administrativa e acabou que quando ela foi ela avançou na Câmara dos Deputados passou em todas as comissões está em plenário e simplesmente não foi colocada a votação por erros de estratégia do governo o governo ele gastou muito capital político com a segunda fase da reforma tributária que eu já comentei aqui que era um erro recriava a tributação de dividendos que não necessariamente em si talvez seja um erro desde que você pegasse e eliminasse outras distorções do sistema tributário que a gente tem na prática diversas projeções mostravam que representava aumento de carrega tributária o governo gastou capital político com isso passou com quase 400 votos na Câmara dos Deputados imagina o esforço teve uma dúzia e meia de relatórios que foram apresentados de tantos acordos que foram feitos na época o relator ele pegava escrevia um relatório o pessoal começava a discutir ele ia e anotava outro que é algo natural também isso acontece mas aquela reforma do imposto de renda ela foi o Arthur Lira colocou um ímpeto tão forte nela para ser aprovado que a votação começou votando um projeto uma redação final que nem sequer tinha sido protocolada de tão atropelado que foi aquela reforma o governo estava bancando aquela reforma e aí depois a gente teve a questão da PEC dos precatórios que o governo não mapeou de forma correta o Guedes deu uma entrevista falando de os meteoros que chegaram que ninguém estava olhando como se a gente não tivesse ninguém ali da da advocacia geral da União analisando ali os precatórios e falando olha a conta vai ficar muito maior enfim não tinha ninguém com a planilha de Excel analisando ali o aumento da conta dos precatórios e aí o que acabou acontecendo é que o governo acabou gastando um capital político enorme para você aprovar a PEC dos precatórios que era um capital político que era para ter gastado com a reforma administrativa que também é uma PEC que também é uma construção difícil de ser feita e aí o que acaba acontecendo que são erros de escolha quando o governo ele apresentou em 5 de novembro de 2019 três grandes PECs audaciosas que eu comentei aqui é um erro de narrativa porque você tem por mais que você tenha intenção ali por meio da figura do ministro da economia de você reestruturar o Estado brasileiro você não tem nem tempo de você depurar ali aquela reforma você entender pô a PEC dos fundos faz isso e isso e aquilo ou então a PEC emergencial ela regulamenta a regra de ouro ela faz isso e isso e aquilo você não a própria imprensa não conseguiu ter tempo para depurar essas questões e a imprensa é uma força muito importante para aprovação de reformas que favorecem a economia de mercado foi assim a reforma da Previdência não tinha um dia que você não tinha uma capa falando sobre algum aspecto da reforma da Previdência ao longo de 2019 e isso não foi feito não teve continuidade nisso obviamente a partir de março de 2020 os holofotes foram voltados especialmente para a pandemia mas mesmo antes disso entre novembro e o final de fevereiro o que avançou nessas reformas você não tinha imprensa e a imprensa não comprou a narrativa do governo porque você tinha um amontoado de projeto e isso é um erro de estratégia política não ter apresentado a PEC da reforma da administrativa ter adiado por quase um ano a apresentação só apresentaram quando o Salim Matar e o Paulo Ebel que eram integrantes do governo ali no Ministério da Economia decidiram colocar o cargo ali e sair vocês até já entrevistaram tem episódios sobre isso então assim foram erros de estratégia do governo lá no início de 2019 também você tinha uma agência uma pretensão muito forte sobre a agenda econômica do governo mas você tinha a liderança do governo eram pessoas que simplesmente não apareciam para jogar o jogo não apareciam para pegar e explicar para os parlamentares quais que eram as prioridades o governo teve dezenas de projetos que foram votados sem indicar qual que é a posição do governo minha base vota a favor porque a gente é a favor vota contra porque nós nos opomos a esse projeto o governo muitas vezes ele fracassou nisso especialmente no primeiro ano e acho que alguns ministros mesmo tem muitas críticas ao Paulo Guedes em Brasília do ponto de vista de que o Guedes ele fala muito com a imprensa mas fala pouco com os parlamentares sobre o que ele está priorizando explica melhor esse projeto aqui então ele é muito criticado por não sentar com as lideranças partidárias ali que em última análise são elas que influenciam se uma agenda vai avançar ou não vou dar um exemplo comparativo que vocês estavam falando para comparar com os governos para provar a PEC da regra do teto de gastos o governo Temer ele pegou e ele alguns dias antes ele fez um grande jantar na Esplanada teve centenas ali de parlamentares teve muitos ministros do governo diversos parlamentares levando família um ambiente acolhedor e aí lá você teve fala do então ministro da fazenda o Henrique Meirelles explicando a importância daquela aprovação o que iria acontecer se aquilo ali fosse aprovado e o que poderia acontecer caso não fosse falas do Temer e foi um período que inclusive um evento em si que a gente teve muitos parlamentares tirando foto postando no Instagram com a família então assim foi um ambiente acolhedor e teve muitos votos que viraram naquele dia inclusive do Bolsonaro o Bolsonaro foi um que gravou o vídeo falando contra a regra do teto e ele votou a favor dois dias depois e assim essa articulação esse diálogo ali acabou não porque assim você tem que analisar a capacidade a intenção mas também tem que analisar a capacidade de execução e eu acho que em alguns desses aspectos o governo falhou muito e acabou ficando muito independente da base que ele acabou criando ali do Centrão ao longo de 2020 especialmente a partir de meadas de 2021 então assim é uma base que ela aprovou muita coisa mas não necessariamente todos esses projetos o governo se empenhou ao máximo acho que um ponto importante para analisar o governo Bolsonaro é que hoje o presidente ele tem menos força do que ele tinha no passado se você for analisar 30 anos atrás o presidente da república era a força política mais importante do país e o ministro da fazenda era a segunda mais importante se vocês forem puxar como que foi feito por exemplo o plano real o plano real foi feito medida provisória atrás de medida provisória porque você não tinha até o final dos anos 90 você não tinha limite para reeditar a medida provisória então o plano real foi feito dessa forma a base do governo a função não era votar era obstruir votações a ponto daquela medida caducar e você fazer mais uma medida provisória então assim até a forma como a constituição foi feita em 1988 ela tinha institutos do parlamentarismo como medida provisória que acabaram indo para o presidencialismo então você teve uma super presidência na república aqui no Brasil tem declarações de constitucionalistas da época e de parlamentares que participaram no processo da constituinte falando que existiam autocracias e ditaduras que o chefe de estado tinha menos poder do que no Brasil que tinha sido aprovado e o que acabou acontecendo dos anos 90 para cá foram diversas evoluções institucionais que descentralizaram o poder do presidente da república então é o que a gente chama ali hoje a gente tem um presidencialismo de poder compartilhado vamos falar assim e o que isso significa o presidente da câmara ganhou muita relevância talvez seja a segunda força política mais importante do Brasil o presidente do senado ganhou muita relevância também com essa maior autonomia do legislativo em relação ao executivo porque no final dos anos 90 a gente tem uma reforma que retira o poder das medidas provisórias que continua tendo muito poder mas elas não podem ser mais reeditadas é de infinito a gente tem essa maior autonomia do congresso especialmente ali a partir de 2013 2014 até um pouco antes da presidência do Eduardo Cunho o congresso ele passa a controlar mais o orçamento então a gente tem a PEC das emendas impositivas que retirou dinheiro discricionário que antes ficava com o executivo então eles tiraram uma parte disso também então a gente tem um legislativo que fica mais independente ao mesmo tempo a gente tem uma judicialização da política muito forte a gente tem aí uns 300 ações que tramitam no STF no STJ que acabam influenciando tomadas de decisões políticas então determinada votação teve hoje mesmo de novo não sei quando que vai pro ar mas hoje mesmo a gente teve uma decisão uma ação do novo movendo contra o fundo o aumento do fundo eleitoral e aí essa questão ela vai ser julgada no plenário do STF isso se chama judicialização da política e a gente tem muitas decisões então o STF ele ganha um poder muito forte a partir de 97 eles têm o poder da decisão monocrática mas isso só começa a influenciar nos rumos políticos do país mais notadamente de 2014 pra cá se tem um fortalecimento do judiciário muito forte além do STF e do Ministério Público também da Defensoria Pública que movem ações cíveis eu nunca tinha escutado falar sobre essa análise e aí comparativamente a isso inclusive a autonomia do Banco Central que a gente teve faz com que o presidente do Banco Central ele em algum aspecto ele seja mais importante do que o ministro da Economia porque ele não pode ser mais demitido ele passa a ter uma autonomia sobre controle monetário e controle cambial que antes era muito sujeita a possíveis interferências do executivo como a gente viu ali especialmente ali suspeitas de interferência disso na política monetária do governo Dilma então assim muitas das reformas que a gente teve no governo ao longo desse período elas se deram por causa dessa união de outras forças políticas como o presidente da Câmara que queria fazer o nome dele e aprovar diversas reformas que aí estavam não necessariamente enfrentaram a oposição do governo mas também não tiveram o governo ali em cima se empenhando para aprovar aquela reforma a reforma econômica que o governo se empenhou mesmo eu diria a reforma da Previdência inclusive uma fala até do Lucas de Aragão da Arco de Weiss o governo só se empenhou com a reforma da Previdência e olhe lá para as outras reformas foi um conjunto ali de forças políticas de pressão de mídia de pressão da sociedade civil de interesse dos próprios parlamentares e das lideranças ali do Congresso que conseguiram pegar e aprovar essas reformas além disso acho que a gente tem vale citar aqui também dentro desse conjunto de reestruturação de forças é que é algo natural você tem a tripartição de poderes mas existe uma dinâmica uma disputa de poder entre elas e isso é perfeitamente natural e eu acho que é até saudável muita gente está com muitas pessoas estão com medo das eleições em 2022 quem que vai ser eleito mas a verdade é que um presidente nunca teve tão pouco poder comparativo no Brasil desde a redemocratização então isso acaba na prática mitigando o voluntarismo de alguém que ocupe a cadeira no Palácio Planalto concordo sim e tem um terceiro pilar que é o que é muito forte dentro do liberalismo da porta pra fora assim que eu reconheci do liberalismo peguei os três que me veio que me vieram a cabeça como mais fortes se tiver um quarto que tu acha forte também tu fala que é o livre mercado o livre mercado acho que é um grande pilar o liberalismo é muito conhecido por isso o que tu acha como é que o Bolsonaro agiu pelo livre mercado no decorrer disso porque dentro desse ponto que a gente citou agora o estado de direito várias várias reformas aqui foi para uma melhora do livre mercado mas ele prejudicou o livre mercado só lembrando só lembrando que lá no outro episódio segundo o Luan a nota do governo Bolsonaro para esse ponto específico era sete ou oito será que continua assim? é foi o auge do governo com aprovação da reforma da previdência acho que a questão da economia de mercado nós tivemos diversas reformas desburocratizantes né e diversos marcos regulatórios que avançaram e que a gente vai ter benefícios estruturais a médio e longo prazo eu acho que a gente teve inclusive né um fato inédito né a redemocratização no Brasil que foi um governo que assume e que vai sair né com uma diminuição da despesa pública primária né então assim a gente tinha aí quando o governo assumiu 18% 19% de despesa primária em relação ao PIB isso vai diminuir um pouco no fim do governo né então isso é um fato inédito aí na redemocratização e lembrando que a gente mede um estado o tamanho do estado é medido pela pela despesa né então a gente teve uma redução de despesa proporcional ao PIB então nesse aspecto a gente pode analisar como positivo o problema e é que o mercado está muito preocupado é qual que é a sustentabilidade disso daqui para frente porque foi aprovado alterações na regra do teto de gastos né então a nossa âncora fiscal foi alterada e acabaram colocando ali uma despesa dos precatórios né que são dívidas ali que já foram caloteadas pelo estado e aí agora o estado ele criou um teto para o pagamento de precatórios para cobertar ali o auxílio Brasil né que aí o novo programa aí de auxílio do governo e além dessa do auxílio Brasil colocou diversas outras despesas aí do meio incluindo aí reajuste para determinadas categorias do funcionalismo público que tem gerado uma mobilização nacional de diversos servidores aí que que estavam quietos né ao ver que uma categoria vai ganhar é fainha pouca meu pirão primeiro né e a gente tem visto diversos movimentos nesse sentido então assim é o se não fosse a PEC dos precatórios é eu a nota assim do governo avaliação nesse aspecto de economia de mercado seria mais favorável a gente tem que lembrar que assim é a gente teve uma pandemia e obviamente isso prejudica diversas questões eu acho que o Brasil ele foi razoavelmente bem sucedido na retomada econômica né no início de 2021 a economia brasileira ela estava maior do que no final de 2019 que foi aquela famosa recuperação em V que o Paulo Guedes tanto falava o Brasil foi um dos 15 países entre as 48 maiores economias globais que conseguiu esse feito né o acho que o grande problema é que a gente tem visto aí no horizonte né um crescimento se desacelerando né então a recuperação em V talvez ela vire uma recuperação em raiz quadrada né que o mercado tem comentado agora acho que vale citar né a inflação que obviamente a gente tem visto elevação de inflação no mundo todo mas aqui no Brasil a gente parece ter perdido o freio né a gente teve terceira maior inflação do século em 2021 né inflação de dois dígitos novamente aí agora a gente está tendo uma elevação da Selic muito forte e principalmente nessa alteração da regra do teto de gastos para cobertar os precatórios é muito complexo o governo ele aprovou a reforma da Previdência que ao longo de 10 anos a gente vai ter aí uma economia de 600 bilhões de reais segundo determinadas estimativas só que ele criou um outro problema fiscal que é a questão dos precatórios tem um levantamento da Instituição Fiscal Independente que fala que em 2026 a gente vai ter um efeito bola de neve ao não pagar os precatórios em 2022 ao dar um calote de novo em 40 bilhões de reais que deveriam ser pagos agora isso vai acabar incidindo a gente vai ter uma nova bomba fiscal de 420 bilhões de reais então assim desarmou a boa fiscal aqui e criou outra lá então não é à toa que o Ibovespa sofreu tanto aí no final de 2021 é justamente porque em um momento inclusive que as empresas nunca lucraram tanto se você pegar e você tirar Vale Petrobras que tiveram lucros bilionários empresas do setor financeiro que acabam distorcendo o índice do Ibov as empresas em 2021 elas lucraram mais de 350% o que elas lucraram em 2019 e mesmo assim o Ibovespa está sofrendo o mercado de ação está muito cauteloso com o que vai vir pela frente justamente por ter desrespeitado a regra do teto de gastos por ter alterado essa regra do teto de gastos preocupados com essa questão dos precatórios obviamente também tem outros fatores tem variante da Covid-19 tem o tapering nos Estados Unidos que é retirada de auxílios da política como da Tícia do FED de outros bancos centrais tem também o fator eleitoral o mercado está um pouco preocupado também mas em 2021 por essência foi um ano muito especial para o mercado de capitais mas que há muito ceticismo se vai continuar daqui para frente justamente por essa mudança do teto de gastos e o fiscal é a coisa mais importante sem o fiscal se perder o fiscal todo o resto desaba e o mercado está preocupado com isso deixa eu fazer uma pergunta em cima disso a gente fechando agora o ano de 2021 comentou sobre a inflação que fechou em 10,06% a taxa de desemprego mais ou menos em 12% e mais ou menos 28 milhões abaixo da linha da pobreza muito se discute sobre quem é o culpado se há só um culpado ou quem tem mais culpa nessa história e eu queria saber a tua opinião o quanto tu acha que isso é resultado da pandemia o quanto isso é resultado da política ou propriamente do executivo federal acho que é um conjunto de fatores entre eles o estado brasileiro ele fez um conjunto de esforços muito forte para combater a pandemia não tanto do ponto de vista sanitário mas também do ponto de vista social a gente teve o auxílio emergencial muito forte que foi renovado mais de uma vez e a gente teve um fortalecimento da política de distribuição de renda que era o Bolsa Família o governo acabou alterando algumas regras mas agora ele tem ali um pagamento que é o dobro do que era antes a gente teve uma recuperação dos índices de emprego no Brasil ele tinha um problema muito forte de desemprego de uma taxa de desocupação extremamente alta que já vinha de um carrego muito forte da grande recessão brasileira que foi durante o governo Dilma entre 2014 e 2016 então o Brasil ele começou a se recuperar desse o mercado de trabalho a economia se recuperando e a gente teve a pandemia então por mais que a gente teve uma recuperação ali uma retomada econômica já a gente começou 2021 com 16 milhões desempregados a gente fechou com 13 apesar de ter gerado 3 milhões de vagas então acho que esse que é um que é um dos fatores obviamente a pandemia acabou atrapalhando a recuperação da tomada de emprego e se você não tem emprego obviamente o aumento da linha da pobreza vai ocorrer com o aumento da distribuição de recursos para a população mais vulnerável é possível que a gente veja ao longo de 2022 isso melhorando especialmente se a economia crescer mais do que 1% 1,5% 2% porque aí você continua essa trajetória de retomada econômica um pouco mais forte que é algo que o mercado está preocupado nesse momento é difícil você pegar e com a Senic indo lá no céu você também ter com esse aperto monetário a gente ter também uma retomada econômica persistente durável sustentável há muito tempo fazendo um advogado do coiso literalmente advogado do coiso o Bolsonaro ele foi pelo menos na minha interpretação o primeiro em longos anos em bons em algumas décadas o primeiro cara de direita que assumiu o executivo federal não só de se dizer de direita mas por ser de direita e aqui botando direita num balaio bem bem grandão porque tem muita coisa que pode ser de direita mas o primeiro cara que um posicionamento de direita eu imagino assim botando o sapato dele sabe se colocando no lugar dele tendo-se deleito por esse tipo pelo voto da direita dos caras que esperavam alguém de direita ele não ele não ficou com muita alternativa para se fazer no decorrer do mandato dele até então para poder botar narrativas de direita nas ações que ele estava fazendo existe muito um contexto de uma de uma lógica de esquerda dentro de mídia e dentro do congresso que é muito forte muito forte a mídia possui ao meu ver um viés muito grande de esquerda e o congresso também tem a esquerda bastante forte principalmente as pautas de esquerda e ele ter feito durante o mandato dele essas loucuragens essas pautas loucas que ele bota no meio do nada eu acho que era em determinados momentos algumas das únicas formas que ele poderia fazer no meio do caminho porque ele não tinha muita força a não ser o que ele está fazendo agora nos últimos meses se aliando bastante com os caras tipo centrão que agora ele consegue ter um pouco de força a não ser fazer loucurada tu não acha que essa loucurada toda que ele fez as pautas completamente doentias tipo urna eletrónica não era tipo a única cartada que ele tinha obviamente não o presidente da república ele ainda é a figura a força política mais importante do país é a mais forte você estava falando assim pelo menos a gente teve um presidente assumidamente de direita mas qual que é a consequência prática eu não estou dizendo que isso é bom eu não estou dizendo que isso é bom eu estou dizendo que para o público dele para ele manter o público dele de direita ele estava jogando para os caras beleza mas assim para a maior parte das pessoas elas não estão nem aí se é de esquerda se é de direita sabe se a gente for analisar o desempenho de um presidente do ponto de vista de uma economia de mercado um cara de direita não está nem aí para isso eu não estou dizendo que o presidente tem que ser presidente para todo mundo Fernando Henrique Cardoso associado a social democracia por muitos vistos como esquerdistas com três anos de mandato ele privatizou a Vale do Rio Doce não talvez eu não consegui fazer bem ele quebrou o monopólio estadual do petróleo ele quebrou o monopólio estatal das telecomunicações eu acho que eu não fiz bem a minha pergunta eu estou dizendo que para o eleitorado dele ele teve que manter o eleitorado ele teve que entregar para o eleitorado dele a partir do momento que ele assume a presidência da república ele não tem que governar para o eleitorado dele a democracia não é assim a democracia não é assim o estado de direito a premissa eu sei mas a democracia não é assim a partir do momento que você assume aquele determinado cargo você tem responsabilidades que vão além das suas intenções individuais ok ok o cargo é bonito tem que fazer essas coisas mas o cara está preocupado com a eleição dele e para ele entregar assim eu estou tentando botar o sapato dele eu estou tentando viajar aqui para a gente botar o sapato dele está tentando fazer o outro lugar do coisa então você acha que assim o pessoal de direita quando ele pegou e tweetou perguntando o que era a Golden Shower isso leva a que lugar você não acha que o público dele acha isso bonito você não acha que legal ele está hoje saiu a pesquisa da Quest falando que e converge com diversas outras pesquisas eleitorais mostrando que 50% do eleitorado rejeita o atual governo ele gastou boa parte do capital político dele falando bobagem e coisas que não levam o governo dele a lugar nenhum bons governos bons governantes eles têm a sabedoria de no início do mandato aprovar determinadas reformas que são impopulares mas que geram benefícios a médio e longo prazo suficientes para antes do próximo ciclo eleitoral eles conseguirem recuperar parte da popularidade perdida com a aprovação dessas reformas e eu acho que o governo em diversos aspectos ele não soube comunicar os bens as benfeitorias que eles conseguiram aprovar e conseguiram fazer eu vou te dar um exemplo o Paulo Guedes ele tem aquela frase icônica das eleições falando que ia privatizar um trilhão de reais quanto que de fato isso foi executado você sabe não faço nem ideia deve ter sido um terço acredito que não deva ter sido nem um terço olha a gente teve ali a capitalização do Eletrobras que está ali no trâmite para acabar ocorrendo precisa de ter uma ação questionando a constitucionalidade disso na STF tem estudos do BNDES que ainda precisam ser finalizados tem aprovação do Tribunal de Contas da União que está marcado para ser julgado no final de março que foi uma questão que envolveu o Parlamento não o Congresso mas teve diversas ações de patrimônio da União que foram alienados a gente teve algo aí em torno de 227 bilhões de reais algo nesse sentido que foram o governo vendendo por exemplo ações da Petrobras que ele tinha ações da Vale o BNDES tinha debênture da Vale a capitalização da BR distribuidora ações de empresas que ele foi vendendo ações do Banco Pan que está agora com o BTG para actuar inclusive então assim você teve diversas medidas que o governo tomou que talvez não tenha conseguido cumprir a meta aquilo que se apregoava mas que ele avançou muito bem mas ele ele simplesmente não vende bem essas narrativas e assim nada disso ele dependeu do legislativo ou do judiciário de uma forma decisiva então assim ele cumpriu o bem e que acabou destoando ao invés de você pegar e você vender essas narrativas dessas medidas o governo perdeu tempo como se fosse o Dom Quixote que está ali preocupado com com o inimigo externo que ninguém está vendo e o governo perdeu e gastou capital político de uma forma errada por mais que eventualmente possa agradar a base dele mas a base dele não foi ela que elegeu o Bolsonaro ela foi importante mas foi o eleitor de centro que abraçou o Bolsonaro e acabou o eleger da mesma forma que foi o eleitor de centro que abraçou o Lula e o elegeu que abraçou a Dilma e o elegeu o centro é o fiel da balança não os eleitores mais apaixonados mas o Bolsonaro ele acaba perdendo capital político e jogando cortinas de fumaça às vezes sobre as próprias realizações do seu governo em relação a isso vou dar outro exemplo aqui o programa de concessões de infraestrutura que foi feito pelo Ministério da Infraestrutura quantidade de aeroportos rodovias teve ferrovia também são concessões que comprometem investimentos bilionários que a gente teve dezenas de bilhões de reais o pipeline de projetos de concessão ao longo de 2022 que talvez a eleição eventualmente até atrapalhe mas que já estão prontos supera os últimos três anos de concessões de infraestrutura são investimentos que vão gerar benefícios estruturais que geram externalidades positivas você melhorar a infraestrutura o setor produtivo e nem sempre o governo ele vende bem essas narrativas então muito porque ele está preocupado em pegar e agradar um setor muito específico da sua base e aí naturalmente você tem uma parte da população muito forte muito grande que está sofrendo os efeitos de uma crise muito forte que a gente teve em 2016 que nunca se recuperou a renda média do brasileiro nunca se recuperou dessa crise a gente hoje tem uma renda média inferior de 2012 e aí a gente teve uma pandemia ainda e aí naturalmente a maior parte da preocupação dos brasileiros hoje é economia é inflação é emprego e diferente de 2018 em que a maior parte da preocupação dos brasileiros envolvia combater a corrupção diferente de 2010 e 2014 que as pesquisas qualitativas mostravam que a principal preocupação dos brasileiros naquele período era a melhoria de serviços públicos hoje a economia e se o governo não souber vender bem a narrativa das realizações que eles tiveram na economia vai acabar ficando difícil até mesmo para o presidente conseguir renovar o mandato dele para os nossos patrões e apoiadores do nosso grupo do Discord que ficam me chamando de bolsonarista essa era a minha única defesa que eu poderia fazer que eu pensei para poder defender o Bolsonaro não consegui fazer então o que eu respondi muito bem sobre o Centrão porque jogar só para os 20% dele lá não vai fazer eu ainda acho que é menos de 20% é sei lá estou jogando com o número da pesquisa 20% na pesquisa da Quest mostra que tem 15% do eleitorado que definiu o voto com o Bolsonaro de qualquer forma e aí para título de curiosidade essa pesquisa que saiu hoje ela mostra o Lula com 27% de votos fiéis o Sérgio Moro tem 3% os outros estão aí em 1% e aí existe um contingente de mais da metade dos eleitores segundo essa pesquisa que estão indecisos então hoje eles têm preferência por alguns dos nomes mas eles podem acabar mudando é tem que jogar para esses caras para os nossos grupos de apoiadores e patrões e tudo mais nós temos eles e eles podem fazer perguntas para os nossos convidados e nós temos uma pergunta aqui do Antônio Calmon filho ele não está nos ouvindo mas ele chegou na mesma conclusão que nós e quase toda a população brasileira letrada que diz Bolsonaro obviamente não é liberal e Paulo Guedes e as políticas econômicas em que âmbito elas se encaixam tu acha que o Paulo Guedes é um liberal ou ele tem que ser expulso da Kombi como alguns liberais já querem dizer sai da nossa Kombi olha acho que um dos grandes problemas quando você está revestido dentro de um cargo você não pode ter uma atuação voluntarista talvez o Brasil nos anos 80 você tinha um chefe de estado que talvez tivesse decidisse as coisas dentro do seu gabinete e o produto final delas fosse muito parecido com aquilo que foi decidido a portas fechadas hoje não é assim que funciona eu acho que você tem uma carta de intenções e aí na média da carta de intenções favorável se você for analisar por exemplo qual é a principal preocupação dos investidores internacionais em relação a América Latina e ao Brasil a pergunta que eles fazem se a força predominante política do país se ela é a favor da iniciativa privada e do ambiente de negócios e a resposta é sim muito disso em virtude do Paulo Guedes eu acho que o Guedes ele acabou prometendo o céu muito alto e talvez muitas pessoas acabaram comprando esse céu e o Guedes não chegou a ter um teto o teto do Guedes talvez não foi tão alto assim mas o o piso dele apesar aí de questões envolvendo aspectos precatórios como eu estava comentando o piso dele ainda foi bem avaliado tem uma frase do Roberto Campos que diz que ele foi para Brasília pensando em fazer o bem chegou lá e descobriu que talvez o melhor que ele pudesse fazer seria evitar o mal evitar o pior e o Paulo Guedes talvez chegou com a narrativa de campanha empolgado pensou que chegaria em Brasília e que seria um atacante que faria todos os gols e acabou no final das contas atuando muito como um goleiro para evitar do time ser goleado acho que ainda tem um e de novo a gente está analisando um governo dentro do próprio ministério do Guedes da economia você tem uma ala dos técnicos que era resistente a diversas medidas que foram tomadas e você e você tinha uma dinâmica de disputa com a ala dos liberais que foi para lá a convite do Guedes acho que um dos pontos importantes disso eu acho que vale comentar isso aqui tem que saber separar também o CNPJ do CPF acho que é importante ter essa distinção e o Paulo Guedes ele ele teve uma atuação do movimento liberal muito antes de chegar ao governo de se envolver com a política partidária inclusive e eu tenho palestra nas redes sociais que tem que eu estava até foi um um evento do Instituto Líderes da Manhã que eu faço parte que no primeiro congresso Liberdade de Democracia do Líderes no primeiro fórum Liberdade de Democracia de Vitória do Líderes um dos palestrantes foi o Paulo Guedes e eu um adolescente estava lá e fui influenciado impactado pela fala dele pela palestra dele que ele estava falando do porquê o Brasil era o país sempre ficava na promessa de ser o país do futuro e um futuro que nunca chegava então ele estava defendendo justamente reformas para o Brasil deixar de ser o país do futuro e passar a ser o país do presente foi um evento que me impactou muito quantos outros eventos o Guedes não participou quantas outras produções ele teve quantos outros projetos talvez ele não tenha financiado a gente nem sabe que acabaram gerando um impacto positivo em uma outra geração por isso que desde o início aqui eu estava falando que a gente estava avaliando o governo e não a pessoa em si porque a obra ela não tem ela não é escrita ela não é desenhada ela não é feita só pelo personagem que está ocupando a cadeira e sim pela composição pelo contexto pelo diálogo então você ter críticas em relação a atuação de determinado ator político porque assim o Guedes é um ator político também isso não significa que na concepção dele na carta de intenções dele ele desacreditou naquela agenda talvez ele só não teve a melhor capacidade de execução enfrentou o melhor contexto para conseguir aprovar tudo aquilo que ele gostaria por mais que a gente eventualmente vai ter discordâncias sobre algumas dessas cartas de intenções sobre por exemplo a questão da reforma tributária que ele tentou mover voltar a CPMF etc mas isso faz parte é difícil você concordar 100% de forma homogênea e como eu estava falando no início do podcast a gente não pode tratar o liberalismo como algo sectarista como se tivesse só essa agendinha aqui não é assim a gente tem alguns princípios e dentro desses princípios a gente eventualmente vai discordar na forma e no mérito é um debate que tem séculos que está sendo travado e que a gente está só colocando fazendo parte de alguns desses capítulos também sim tem uma outra pergunta aqui do nosso querido apoiador Hermes Stanislaw é um perguntão a agenda bolsonarista sistematicamente mina possibilidades de diálogo com setores da sociedade que como defende o liberalismo clássico buscam integrar modos de vida e visões de mundo não majoritárias bem como grupos marginalizados da sociedade civil aqui ele cita pautas LGBTQI mais sobre substâncias proibidas feminismo antirracismo aborto entre outros isto posto e somado a realidade econômica vivida pela maioria de brasileiros podemos afirmar que os liberais que permanecem ao lado de Bolsonaro prejudicam a adesão de uma cosmovisão liberal pelo conjunto da sociedade aí é aquela questão da narrativa e da estética da narrativa como que o eleitorado vai pegar e vai perceber isso vou dar um exemplo uma metáfora que foi muito infeliz do ministro Paulo Guedes foi justamente aquilo o dólar ele estava querendo justificar que o aumento do dólar talvez não fosse tão ruim assim e aí ele pegou e falou que até a empregada estava indo para a Disney isso é um exemplo de fala que você por ser um governo ou ter integrantes do governo que prometem vem com a narrativa liberal que acaba jogando muito contra a estética do movimento agora em relação a pessoas que hoje ainda defendem o governo aprovam o governo eu dividiria essas pessoas em dois em duas categorias uma delas é a categoria de pessoas que conseguem enxergar essas realizações do governo o fato de ter aprovado dezenas de reformas importantes e que vão gerar efeitos estruturais essa é uma parte porque essas pessoas estão enxergando além da cortina de fumaça que muitas vezes o debate público acaba criando que o próprio governo às vezes acaba colaborando então eu não diria que alguém que se denomina liberal e que hoje aprova o governo eu não diria que ele está errado por si por quê ele está olhando ali a percepção dele vai variar de por exemplo às vezes do segmento econômico onde ele atua dos benefícios que ele acabou enxergando de melhoria da qualidade de vida tem muita gente que está pessimista em relação ao próximo ano mas tem pessoas que estão otimistas tem muitos indivíduos pegaram e nos últimos anos foram bons apesar do caos da pandemia e podem atribuir isso ao governo tem pessoas que a vida talvez seja difícil por exemplo mas que esse aumento no auxílio social que elas vão receber vão tornar a pessoa uma visão um pouco mais otimista sobre o governo acho que isso faz parte da experiência pessoal de cada um então assim eu diria que existe uma categoria de pessoas que enxergam as ações do governo e que acabaram beneficiando a própria vida delas e por isso elas aprovam o governo e existe uma outra categoria de pessoas que talvez estejam apoiando o governo dentro desse barco de apoio ao governo com medo de ao longo das eleições virar algo pior na percepção dessas pessoas do que o atual governo então são pessoas que elas fazem críticas ao governo reconhecem determinados méritos talvez não fosse o candidato preferido mas em uma disputa por exemplo contra um candidato do PT vai renovar o voto do Bolsonaro como eu falei eu acho que hoje o principal movimento político do Brasil por muito tempo foi o antipetismo aí depois vinha o petismo e depois o bolsonarismo então existe muita gente que apoia o governo mas por enxergar que talvez ele evite o pior e tem pessoas que apoiam o governo por ver méritos na atuação eu acho que faz parte agora sobre a estética do movimento liberal de se desassociar do governo eu acho que faz parte porque nenhum movimento liberal tu acha que maculou a imagem do liberalismo eu acho que pode ter prejudicado sim quando eu estava na graduação era no auge do petismo já existia um desgaste muito forte e eu via muitas pessoas que tinham que reconheciam achavam tinham a percepção de que a vida melhorou ao longo do petismo mas já estavam cansadas de determinadas questões a questão da corrupção a crise econômica acertou em cheio os manos e desmanos e eram pessoas que apoiavam e passaram a ficar descontentes então eu vi essa animosidade em relação ao petismo em uma universidade pública eu estudei na Universidade Federal do Espírito Santo e hoje pelos amigos por eu estar próximo do movimento liberal muitas vezes estar tendo oportunidade de palestrar nesses eventos eu sempre tento recolher a percepção que esse pessoal tem sobre como que está dentro das faculdades das universidades a percepção do Bolsonaro e do governo do liberalismo e existe uma fadiga muito forte com o atual governo e que associa ele ao liberalismo também e algo similar ao que acontecia anos atrás no auge do petismo quando a gente começou a ver dentro das universidades a base de apoio fazendo cada vez mais críticas ao próprio governo e aí como que você se desvencilha dessa estética eu acho que ser um pensador independente não comprar todas as narrativas saber pensar e avaliar por conta própria analisar pessoas que criticam e comparar as ideias é dedicar horas à leitura mesmo ao consumo de conteúdo de qualidade então assim acho que dessa forma que você consegue ter uma percepção mais clara de eventuais erros e acertos e ao mesmo tempo você conseguir pegar e analisar olha eu sou um liberal eu defendo essa filosofia aqui que prescreve isso isso e aquilo esse governo ele talvez não tenha sido tão bem sucedido em diversos aspectos da ideologia que eu prego então você pegar e saber se comunicar bem com outras pessoas e eu acho que isso é importante eu tenho acho que nunca é válido você fazer a crítica pela crítica isso vale para qualquer governo não existe governo bom suficiente para não ter críticas nenhumas que possam ser feitas a ele não existe governo ruim suficiente a ponto de você não conseguir enxergar nenhum ponto positivo exceto acho que casos muito extremos mas aí recentemente a gente teve a quebrando o tabu vendo pontos positivos dos maiores genocídios da história lá na China então assim tem gente que consegue mas eu acho um pouco questionável mas via de regra é isso dentro de estados de direito previsíveis sólidos brincadeiras à parte você sempre vai ter pontos positivos em determinados governos também que merecem análise atenção e os devidos méritos então eu acho que é importante você ter esse caminho de pensador independente e você vai naturalmente analisar de uma forma subjetiva com base nas suas experiências leituras que você teve acesso e etc isso faz parte faz parte do jogo vamos nos encaminhar para o final e eu acho que vale a pena antes do final em si responder a pergunta para Tilo quão liberal é o governo lá no outro episódio surgiu a nota 6 e 7 ou 8 talvez só para a questão da economia isso mudou de lá para cá continua mais ou menos igual 6 e meio ele falou só para ser bem preciso o Luan falou 6 e meio então hoje a gente tem mais a mostragem do que ocorreu de lá para cá e a gente também tem teve situações ao longo de 2020 mais notadamente a pandemia que colocaram o governo nas cordas e que precisou ter determinadas tomadas de decisões e eu acho que nem todas ele foi bem então assim ao longo de 2019 você teve uma calmaria você teve uma posição muito mais tranquila no congresso uma esquerda completamente desmobilizada e hoje a gente passa ao longo de 2020 especialmente em 2021 você passa a ter um cenário um pouco mais adverso para o governo então ele passa a ser mais desafiado eu reitero acho que o governo teve diversos acertos querendo ou não a gente teve um período de país que fez mais reformas no mundo acho que se não fosse essa questão das mudanças na regra do teto eu estaria muito mais otimista em relação ao Brasil do que eu estou atualmente porque de fato a gente teve muitas mudanças estruturais mas de fato a gestão do governo ao longo da pandemia foi desastrosa tanto no mérito quanto no discurso acho que o discurso pior ainda do que o mérito e não dá para a gente pegar e desconsiderar isso eventuais tentativas relacionadas à liberdade de expressão que foi atacada por esse governo que tinha um discurso muito diferente toda essa questão também relacionada ao combate à corrupção que inclusive a gente tem a percepção de que eu tive a oportunidade recente de mediar um evento com o Sérgio Moro e uma das questões que a gente estava discutindo era justamente sobre como que a agenda anti-corrupção as pessoas elas abraçam ela por uma questão moral e ética de integridade mas ela também é uma questão econômica porque você está basicamente em um ambiente competitivo determinados players no mercado estão trapaceando as regras do jogo em benefício próprio e atrapalhando toda uma cadeia então assim você ter um combate à corrupção efetivo é basicamente você respeitar a livre concorrência e o governo fracassou nessa medida seja do ponto de vista de eventuais tentativas de interferência em órgãos que deveriam ser independentes seja em virtude de risco político inercial mesmo de não trabalhar para avançar pelo fim do foro privilegiado ou pela prisão em segunda instância se você vai considerando diversas questões eu acho que o saldo acaba sendo do ponto de vista do liberalismo passa a ser muito negativo para o governo mas não só pelo fato em si eu acho que tem determinadas questões que a imagem que fica a narrativa que fica ela é pior do que o fato em si e eu acho que o movimento liberal ele pode ter se prejudicado muito ao ter a imagem muito associada ao governo por exemplo o governo Temer ele fez diversas realizações e não se vendia como governo liberal ele se vendia como governo que tem que fazer aquilo que tem que ser feito para recuperar a ordem e o progresso essa é a narrativa do professor Michel Temer então acho que essas são questões que pegaram uma das perguntas que eu impliquei ali com com o Júlio foi não, mas pelo menos era um governo que se vendia de direita tá, mas e daí? Qual que é o efeito prático disso? Não defendi isso só vou deixar bem claro não estava defendendo isso dizendo que era o que ele estava fazendo tentando entender a estratégia dele mas enfim então acho que se a gente for colocar tudo no saldo talvez as as realizações na agenda econômica que foram aquém do que muita gente esperava mas que eu acho eu dou os devidos méritos eu acho que elas acabam ficando abaixo por esse conjunto institucional que eu estava colocando sobre o aspecto do liberalismo e talvez a gente colocaria 3,5 ali 4 acho que eita caiu acho que nos últimos dois anos não foram tão bons assim para o governo sobre esse aspecto e quem ouviu esse episódio vai ver que tu defendeu bastante pois é tu ponderou me surpreendeu passador de pano não foi passador de pano mas tu ponderou várias coisas positivas não mas a gente foi bastante clínica são diversas narrativas assim que acabam sendo feitas e que de novo o governo ele se auto sabota ao não vender determinados méritos e ele perde tempo com coisas assim e mesmo assim quem votou no Bolsonaro pela agenda de costumes não foi uma agenda que avançou né vários desses costumes a gente pode eventualmente acabar classificando aqui como antiliberais né não todos porque tem questões que não são consenso dentro dessa agenda dele do sobre o aspecto do liberalismo mas também não teve capacidade de execução sob o ponto de vista de costumes né diversas agendas então acho que tem tem esse fator assim também e o pior é o seguinte o meu receio é que o produto do governo Bolsonaro né e aí a gente vai saber isso a médio e longo prazo é se talvez ele em si acabe não tendo pavimentado um caminho pra algo pior que venha depois essa é a minha teoria acho que eu falo muito sobre isso é um receio muito forte de muita gente que eu acho que faz faz sentido você ter esse receio né acho que é uma preocupação eu tava lendo um livro do Jim Collins né que é um livro de gestão e tava falando sobre o que que diferencia as lideranças das empresas que melhor performaram né que ele chama de lideranças dez vezes e um dos pontos é o ICI né são empresas e líderes que diante de um ambiente extremamente favorável eles os líderes eles sempre estavam paranóicos e se e se a maré mudar e se tivermos determinados problemas regulatórios e se a economia afundar e se tivermos uma crise e se tivermos um cisne negro né mesmo no auge do desempenho dessas companhias né e até cito o caso do Bill Gates nos anos 90 e se acaba te preparando pra pra cenários adversos né ou pra oportunidades também e sobre o ponto de vista do liberalismo eu tenho esses vários de cis né em relação ao governo bem antes dele assumir né pela figura ali que representava o Bolsonaro ter receios mesmo ceticismo com o poder que é um dos princípios que o que o liberal ele tem né então assim temo por a gente ter talvez a gente aqui os brasileiros né acabaram pavimentando o caminho pra pra dias que não vão ser melhores efetivamente né e as eleições de 2022 acho que elas vão dar muito tom disso cara o papo foi sensacional tu no decorrer do episódio tu citaste dois livros que eu anotei aqui introdução ao liberalismo que o Berlanza organizou né e o que é liberalismo do Donald Sturge júnior teria mais alguma dica de livro pra passar o liberalismo antigo e moderno citei também e pela minha cabeça que eu acabei de citar o livro do Jim Collins empresas feitas para vencer mas se eu for indicar mais um livro eu acho que é um livro que todo liberal deveria ler se chama o novo iluminismo do Steven Pinker se transformou no meu livro preferido ele pega ele analisa como a civilização e como a humanidade elas conseguiram progredir em virtude de um conjunto de fatores que é a razão a partir da ciência né e do iluminismo e se você for ver né em todos os aspectos que ele vai analisando ao longo dos capítulos ele é a narrativa liberal sem tirar nem pôr ele cita Hayek logo no início e o Steven Pinker é um pensador muitas vezes associado com um partido democrata nos Estados Unidos então eu acho isso é bastante intrigante e eu vou citar um livro que foi o primeiro livro que eu li em 2022 que foi 21 lições para o século 21 do Harari ele fala muito sobre os desafios que a gente deve ter nesse século desafio político desafio tecnológico desafio até mental né e nos primeiros capítulos na parte tecnológica e na parte política ele analisa muitos desafios que a narrativa liberal enfrentou ao longo do século 20 e como que ela vai ter que se provar no século 21 também eu acho que para quem aprecia as ideias da liberdade acho que é uma excelente leitura pelo menos comigo se não precisa concordar com tudo mas pelo menos foi um livro que me deu muitos insights eu acho que quando você está consumindo um conteúdo ali é justamente uma das coisas que eu mais aprecio a capacidade de gerar reflexões em você próprio para você ser um pensador mais independente vamos falando assim beleza cara era isso muito obrigado pelo teu tempo muito obrigado por essa aula eu tive vários insights no decorrer dessa entrevista eu te sigo acho que em todas as redes sociais inclusive quem quer seguir o Luan vai estar lá mas nesse episódio tu falou coisas que tu não fala nas redes sociais também ou pelo menos que eu nunca tinha visto valeu por dividir o teu conhecimento com a gente e vamos ver lá que a gente faz um terceiro episódio no fim do mandato do Bolsonaro talvez no começo do Lula também no começo do Moro mas saber o que vai acontecer mas a gente pode fazer se vai ter liberalismo em 2023 uma interrogação valeu eu acho que talvez se for para chutar aqui eu acho que talvez o próximo governo independente de quem seja não vai se associar ao liberalismo talvez seja mais associado ao pragmatismo até porque a gente tem um como eu estava falando um legislativo muito mais forte muito mais independente um judiciário uma judicialização da política muito mais forte muito mais independente do que nunca e também um próprio banco central autônomo também o que na prática significa que o próximo presidente ele só vai mudar o presidente do banco central a política monetária no terceiro ano de mandato então vai ter que ser um presidente que vai ter que formar coalizões no parlamento vai ter que dialogar com a STF talvez quem estiver na cadeira na presidência do banco central não seja o seu nome preferido então eu acho que talvez a gente não tenha um próximo governo que vá se associar ao liberalismo talvez seja mais a regra do pragmatismo que vai ser quem estiver sentado na cadeira presidencial se ajeitando e jogando o jogo com essas outras forças políticas que a gente tem no país boa boa cara e outra coisa só uma coisa para o encerramento o episódio 60 para quem que você ouviu pessoal escuta porque ele é de novembro de 2019 o Luan foi bastante certeiro bastante mesmo é um negócio bizarro tem uma frase que tu fala no meio do episódio que eu tive que consultar nas notícias puxa isso aqui aconteceu depois tu falou assim Bolsonaro arrumou oposição dentro do próprio governo tudo se referindo ao Moro tipo não tinha essa visão lá em novembro de 19 que ele já estava arrumando a tretinha com o Moro o Moro saiu um ano depois quase quase um ano depois foi no decorrer da pandemia cara assim foi parabéns eu vou te dar os parabéns pela tua análise política parabéns adorei o episódio acho que foi muito bom eu concordo com boa parte do que tu falou a maioria agora no final tu falou muito do receio do que que o Bolsonaro plantou o pavimentou na verdade para mim esse é um dos maiores medos que eu tenho sei que ele fez coisas positivas tenho muitas críticas mas eu sou muito receoso quanto ao tipo de ideias que ele planta na população e o que que isso vai ter de consequência não somente para a próxima eleição mas também para para outras eleições enfim se é ele que vai voltar daqui a pouco se ele vai ganhar se ele não vai se ele daqui a pouco vem alguém na minha visão tão mais radical quanto ele então enfim são alguns dos pensamentos que eu tive aqui que talvez eu concorde contigo nesse ponto não sei se tu tem esse pensamento mas foi mais ou menos o que eu tirei de conclusão do que tu falou e cara foi ótimo acho que agradecer e quem sabe a gente faz um próximo papo logo em diante eu que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês e quem quiser seguir nas redes sociais eu sou muito ativo no Twitter no Instagram eu tenho um site também coluna que eu escrevo semanalmente ao longo de 2022 eu devo ser uma presença mais carimbada no YouTube também porque eu tenho um canal lá também então está nos planos está no meu planner 2022 ser mais ativo também além de no Instagram ser mais ativo no YouTube também boa valeu todos os links para as redes sociais do Lua estarão nas nossas show notes Lua até a próxima que esse teu episódio aqui sirva para a gente rever esse nosso momento de 2022 agora quando a gente tiver o 2030 o que acontecer em 2022 a gente vai ir nos episódios do Lua não dá para a mãe visita tomara que nas próximas conversas a gente tenha um seja mais animado também vai ser bacana vai ser tudo divertido tomara que a gente esteja gravando também quase meia noite aqui depois de trabalhar 15 horas no dia estaria menos cansado então tá falou valeu pessoal até mais até a próxima valeu pessoal forte abraço tchau tchau